São 344 milhões de reais que o governo vai investir para o fortalecimento da saúde bucal. Recursos que possibilitam a aquisição de 10 mil cadeiras odontológicas com raio-x, o credenciamento de 34 unidades móveis de odontologia e a contratação de mais de 2.200 novas equipes de saúde bucal. A medida é resultado dos recursos economizados na administração durante um ano. Um total de 3 bilhões e meio de reais. O dinheiro vem sendo reaplicado em etapas na saúde do cidadão brasileiro. São 10 mil novos gabinetes dentários com raio-x que serão instalados em toda a nossa rede. São 2.300 novas equipes de saúde bucal financiadas pelo Ministério. 17 equipamentos de odontologia móvel, 34 habilitações também de equipamentos de odontologia móvel. De modo que um valor total de 344 milhões de reais investido só em área de saúde bucal. Os recursos também vão servir para investir na promoção de saúde bucal de crianças e adolescentes, por meio do programa Saúde na Escola. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está incluído em um grupo de países considerados com baixa prevalência de CARI. São equipes de saúde bucal na estratégia da saúde da família, são equipamentos odontológicos, são ações de saúde nas escolas, a saúde bucal do escolar. Então tudo isso contribui de forma significativa para a melhoria da saúde bucal a cada dia no país. Para o presidente Michel Temer, aos poucos, o governo coloca ordem nos gastos públicos, com gestão eficiente. Segundo o presidente, as medidas anunciadas hoje significam que o país não parou. É um trabalho que se iniciou lá atrás, quando começamos a pôr ordem na casa para vencer uma gravíssima recessão econômica. E aqui, viu, Ricardo, e todos do Ministério da Saúde, esta é mais uma prova que o Brasil não parou. É interessante de vez em quando. As pessoas dizem, naturalmente os arautos do desastre, dizem, ah, o Brasil parou, etc., não vai fazer nada. É interessante, nós nunca fizemos tanta coisa como nesses últimos 40, 50 dias. É impressionante como tudo, tanto no plano legislativo, como no plano administrativo. No plano legislativo, para os senhores terem ideia, com o apoio do Congresso Nacional, nós tivemos a aprovação de inúmeras medidas. Para ter ideia, mais de 7, 8, 10 medidas provisórias que estavam lá paralisadas foram aprovadas. E fizemos também algo que se anseia há mais de 25 anos, que é a modernização da legislação trabalhista, que vai combater o desemprego no país. E vejam na área da saúde, uma cerimônia na semana passada, entregando milhares de veículos, verbas para custeio. Agora, na área da odontologia.